A rebelião durou duas horas e foi dentro dos pavilhões A e B da penitenciária Major César Oliveira. Segundo informações, disse que foram achados lá, o pessoal da vistoria encontraram dois litros de cachaça artesanal e drogas. De acordo com o que eles foram encontrados, acho que eles recolheram o material e eles se revoltaram contra a direção lá do presídio. Mais de 200 presos se rebelaram. Os detentos se dividiram para reforçar o princípio de rebelião e atearam fogo em colchões para intimidar a polícia e rivais. Nestas imagens, eles jogam pedras na polícia. Quem realizou a negociação foi o sargento Souza Marques da Força Tática do 1º Batalhão da PM. Eles estavam nos pavilhões e a todo momento eles diziam que não iam se entregar, a não ser na presença de um promotor, de um juiz e principalmente dos direitos humanos. Mas a gente começou a matar eles no cansaço, eles colocaram fogo nos colchões, na porta dos pavilhões e a fumaça, que é muito tóxica, ela começou a incomodar todos os presos. Então eles pediram para conversar, então a gente fez a negociação com eles lá com os pavilhões e garantimos que eles iriam sair sem ter nenhum tipo de dano. Para conter os presos foram chamados mais homens da polícia militar, agentes do apoio tático rodoviário e do RONI. Nesse momento o comando de operações prisionais entra na penitenciária Major César com o intuito de conter os rebelados. A situação aqui é bastante tensa. A princípio foi um princípio de rebelião em dois pavilhões, A e B, e a princípio está sob controle, a gente está fazendo agora o rescaldo e aguardando o reforço do especializado para fazer um levantamento lá. São quantos presos feridos? A informação que a gente tem é que são três, e há mais um lá com um ferido, foi deferido nele uma paulada e já está sendo resgatado lá. No chão da entrada do presídio, ficaram as marcas de sangue dos três presos que foram encaminhados para o hospital de urgência de Teresina. Este detento foi agredido a pauladas e teve que se esconder dentro da cozinha para não morrer. Porque disse que eu estava entregando eles lá, aqui para os agentes, mas eu nunca fiz isso aí. Ainda de acordo com a polícia militar, não está descartada a possibilidade de novos motins ou tentativa de rebeliões. Do jeito que a gente deixou lá, a princípio não, ninguém sabe a partir de amanhã ou outro dia, mas hoje lá está tranquilo, está contido, todo mundo.